Você se converteu e eu ficava, como assim? Eu ainda acredito em Deus, tá? Não, peraí, vou entender onde é que vocês estão querendo chegar. Então tinha uma pressãozinha também de você é católica ou você é evangélica? Até que eu comecei a ficar confortável com o fato de ser cristã, ponto. Eu não sou uma pessoa religiosa, não sou mesmo assim, eu já entendi isso e também estou em paz com isso. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, muita conexão, eu valorizo o meu relacionamento com Deus. E é isso que eu cultivo diariamente. E daí eu comecei, mas eu comecei a frequentar a célula, que é um costume da igreja evangélica. Olá a todos do canal WebMedia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da WebMedia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo aí, irmãos, a Bruna Marquezine, né, ela participou aí de um podcast, tá? E ela falou algo muito interessante, ela falou algo que, se você parar para analisar, irmãos, é o que acontece hoje, tá? É por isso que nós devemos se pegar a cada vez mais a Deus. Às vezes você corre atrás do dinheiro, o dinheiro pode trazer fama, pode trazer sucesso. Mas observe em alguns trechos, que eu vou até frisar aqui, tá? Nesse podcast aí que ela passou, observe primeiro o que ela falou, né? Eu não sou religiosa, eu sou cristã, lógico. Eu fui pesquisar sobre a definição de cristã e a definição de religiosa. Ela tá certa. Ela é uma pessoa cristã, que tá ali, que é um pequeno Deus, é mais ou menos assim o significado, tá? E também, irmãos, ela falou algo que eu não concordo. Principalmente na minha igreja não tem isso, tá? E nunca vai ter essa questão de célula, né? Inventaram isso aí, essa questão de célula. Não vai ter na igreja cristã tradicional, não tem isso, tá? E ela comentou e falou sobre esse assunto. E algo mais interessante que eu achei, tá? Nesse vídeo que ela participou aí desse podcast, que ela falou o seguinte. Ela falou assim, ah, toda vez que perguntar se você quer aceitar Jesus, eu vou lá direto. Porque ele é legal, né? Jesus é legal. Se é legal, irmão, não quer dizer que queira fazer a vontade de Deus, não, irmãos. Às vezes as pessoas confundem muito, né? A questão do cristianismo em fazer a vontade de Deus. Ah, Deus é legal, mas o fã-clube dele é o que a lei interrompe. Até mesmo faz com que as pessoas deixem de seguir a Jesus. Não, irmão, não é assim. Então, assim, ó. Deus, ele é bom. Deus, ele é Deus de todos. Jesus Cristo é Deus de todos, tá? Mas tem um porém, irmãos. Ele é senhor de poucas pessoas. Porque são poucas pessoas que querem fazer a vontade dele. Será que a Marquezine faz a vontade dele pra ela falar isso? Porque ela tem de tudo? Será que ela conseguiu passar pelo sofrimento ali de alguns apóstolos, de alguns profetas que tá dentro das escrituras de Deus pra poder dizer assim, ah, Jesus Cristo é legal. Não é assim, irmãos, tá? Eu não quero aqui também criticar. Eu sei que isso aí já virou polêmica. Muitas pessoas estão falando sobre esse vídeo, tá? Mas eu quero que você veja e depois faça um comentário aí que é muito importante pra nós, tá bom? E depois também o pastor Sandro Rocha aí deixou uma palavra, uma notícia aí que tá acontecendo não só aqui no Brasil, tá? Mas também ali em alguns outros países aqui próximos ao Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, essas regiões aí, tá? Que tá acontecendo esse fato. Primeiro, irmãos, eu vou voltar, tá? O vídeo aí da Marquezine, peço a vocês que vejam na íntegra e depois quero saber a sua opinião. Vamos lá pro vídeo. Você falou que você é cristã, né? Lógico, você sempre fala disso, acho que é bem... Todo mundo sabe. Você sempre, foi desde criança, sua família também frequentava a igreja? Eu cresci num lar católico. Quando eu estudei nessa escola americana, era uma escola americana cristã, a maioria dos meus amigos eram evangélicos. E aí, mas a minha família tinha um certo tabu com a igreja evangélica. Por conta de situações que nós vivemos dentro da própria família, fora. E... Então, pra minha mãe era muito estranho eu querer ir frequentar uma igreja evangélica. E ela não deixava. Eu lembro que eu falava, cara, parece que eu tô pedindo pra usar droga, assim. Eu tô pedindo pra ir na igreja. E quantos anos você tinha? Ah, no colegial, então. É, no ensino médio, assim, tinha 17, 18... 17. Sim. 16, 17. E daí, eu comecei a frequentar a célula. Porque minha mãe ainda ficava meio resistente com a ideia de eu não ir mais à igreja católica, ir na igreja evangélica. Eu também fiquei em conflito. As pessoas me perguntavam, mas você é católica? Você se converteu? E eu ficava, como assim? Mas eu ainda acredito em Deus. Tá. Não, peraí. Vou entender onde é que vocês estão querendo chegar. Então tinha uma pressãozinha também de você é católica ou você é evangélica. Até que eu comecei a ficar confortável com o fato de ser cristã. Ponto. É... Eu não sou uma pessoa religiosa. Não sou mesmo, assim. Eu já entendi isso e também estou em paz com isso. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Muita conexão. Eu valorizo o meu relacionamento com Deus. Uhum. É... E... E é isso que eu cultivo diariamente. E daí... Eu comecei... Mas eu comecei a frequentar a célula, que é um... Um... Um costume da igreja evangélica. E... A minha melhor amiga era líder de célula, então eu ia muito pra casa dela durante as células. E aí eu comecei a frequentar mais a igreja evangélica do que a católica. Uhum. Mas eu... Eu... Eu hoje... Eu falo que eu sou cristã. Porque é verdade. Eu sou... Eu sou cristã. Sim. Mas você... Mas tem aquela coisa de... De fazer... É, de se converter, assim. Não tem? De... É que eu sou católica também. Então eu não... Mas eu amo em célula. Eu sempre vou em célula com as minhas amigas. É... Mas não tem isso de fazer a... É, de se converter. É, de você aceitar a Jesus e tudo mais. Isso, isso. Eu aceitei. Mas eu, por exemplo... Pra você entender como é que... Pra mim tem certas coisas que... Toda vez que eu tô em algum lugar e a pessoa pergunta se você quer aceitar... Ah, se você ainda não... Vem aqui na frente. Aí a pessoa vai lá chorando. Pra aceitar a Jesus. Eu quero aceitar todas as vezes. Eu já aceitei mais de uma vez, por exemplo. Aí a pessoa fala... Nossa, ela deve ter se desviado. Não, não. É porque eu só acho muito legal. Eu gosto muito de Jesus. Ele é maneiraço. O cara é da hora. Tipo, ele é muito legal. O fã clube dele que às vezes estraga o rolê. Mas ele, ele em si, ele é legal. A fanbase é que a Jesus é uma bosta. Mas ele, porra, o cara é genial, entendeu? Então eu, toda vez que falo que quer aceitar a Jesus, eu falo que quero. Vou lá de novo. Óbvio, óbvio. Sim, sim. Não é que... Não é que eu não... Mas é que... Não é que de repente eu desaceitei. Falei, vou aceitar de novo. Desviou. Desviou. Fez coisa errada. Não, não é isso. Não tenho essa culpa cristã, não. É só... É só o fato de amar muito a Deus. Interessante, né, irmãos? Por falta de conhecimento, né? É, parece que é uma brincadeira, né? Parece que ela vive uma brincadeira dentro da igreja. Aí você para para analisar, né? Muitas pessoas vivem dessa forma, irmãos. Brincando. Brincando com coisa séria. Mas eu queria falar aqui o seguinte. A igreja não é lugar de brincadeira. Deus não é um brinquedo. Tá? Deus não é isso. O seu fã clube, né? Feito o que ela estava falando aí. Não é que é uma brincadeira. Então, muitas pessoas batem palma para isso, irmãos. Muitas pessoas estão batendo palma para isso. E se esquecendo que o verdadeiro evangelho está perdendo, né? A sua essência por causa dessas pessoas. Por achar isso uma brincadeira. Tá bom? Vamos continuar vendo o vídeo aqui. Adeus. No Peru, o pau está atorando. O pau está atorando no Peru. O presidente Pedro. Pedrão. Conhece o Pedrão? Pedro Castilho, irmão. Você se lembra quem é este cabrão? Ha, 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 irmão. Conhece? Pedro Castilho. Presidente do Peru. Está numa treta lá, irmão. O Peru está numa treta gigantesca. Gigantesca. O Peru está esguelado. O pau está atorando. Quando o pastor fala que o pau vai atorar, o que está acontecendo no Peru? Todo mundo, o povo saiu para a rua, está quebrando tudo, está fechando o pau, porque a esquerda é muito incompetente, só mama na teta do governo. Aí o dólar lá explodiu, a gasolina explodiu, a inflação explodiu. Do mesmo jeitinho que está acontecendo na Argentina, nossos irmãos, aqui em Maia Barro, né? Irmão, explodiu. Daí o povo não tem dinheiro para comprar comida. Vai no mercado, não tem comida. E se tem, não tem dinheiro. Porque a inflação acabou com o dinheiro deles, daí o cara trabalha. Quem já está velho, é igual o pastor, já viveu a inflação galopante no Brasil. Que você ia um dia no mercado, o feijão de manhã, você ia no mercado, o feijão estava a 5 reais. Quando você voltava de tarde, já estava a 7,50 e o cara estava com a maquininha, plec, 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 subindo para 8. Quem lembra desse tempo, levanta a mão e fala, ei, só os crocantes são desse tempo. Inflação galopante. Gigante. A gente viveu isso. Você não podia deixar para ir comprar amanhã, porque amanhã você já não comprava mais. O dinheiro que você tinha no bolso, 10 real para você ir comprar um pacote de açúcar, se você deixasse para amanhã o açúcar era 15, e daí você não comprava mais. Então isso está acontecendo no Peru, porque o governo lá é de esquerda, e o governo lá não se preparou como se preparou no Brasil. Onde nós estamos, damos nota em pingo d'água aqui, o nosso ministro Paulo Guedes está dando nota em pingo d'água aqui, irmão. Entendeu? E aí o povo foi para a rua, começou a pôr fogo em tudo, quebrar tudo, e está protestando contra o Pedrão Castilho, ele cabrão, né? Estão querendo pegar o cabrão, irmão. É isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo aí, tá? Do Pastor Sandro Rocha, e também da Bruna Marquezina. Eu não quero entrar muito em detalhes, irmãos, porque muitas pessoas já falaram sobre esse assunto, uma polêmica muito grande, mas eu queria aqui agradecer a vocês, tá? Do fundo do meu coração, até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. E aí E aí E aí E aí